E aí, Veg, tudo bem com você? Tô de volta aqui pra te contar uma coisa que eu tava pensando sobre energias renováveis. Bora? Veg, nós já conversamos aqui várias vezes sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, sobre a preservação do nosso meio ambiente, do nosso planeta como um todo. E aí eu tava pensando um pouco sobre isso, porque, sim, eu fico pensando sobre isso no dia a dia. E eu estava lá essa semana vendo sobre a exploração de Marte, pensando, nossa, Marte é um planeta tão difícil de ser habitado e aqui a gente tem esse planeta tão lindo, tão maravilhoso e a gente tá destruindo ele. Não que eu tô desmerecendo a exploração de Marte, que, inclusive, acho muito necessária. Mas, veja bem, olha esse planeta lindo que nós temos. E eu tava pensando, por que será que a gente destrói esse planeta de forma tão desenfreada? E a gente já comentou aqui um pouco sobre como o consumo de animais, como a exploração de animais, afeta o meio ambiente e afeta o planeta como um todo. Então, veja bem, a gente explora esses animais pra comer ou pra fazer algumas coisas, mas também eu tava pensando que existe uma outra face, um outro lado que a gente destrói muito o planeta, que é a exploração energética. A gente sabe que pra tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de energia. Você só tá me vendo aí porque tá chegando energia elétrica no seu celular, no seu computador ou no seu tablet. E eu só estou gravando aqui porque tem uma luz de cá, tem uma luz ali, tem uma câmera me gravando com energia. E, às vezes, quando a gente fala de energia, a gente acaba pensando em energia elétrica. Mas a gente tem diversos tipos de energias. A energia de combustão, por exemplo, que é utilizada pra mover os veículos, os carros, os caminhões. Geralmente, é utilizada energia de combustão. Uma energia de combustão que é transformada em energia mecânica. E eu acabei concluindo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu quero saber também se você concorda ou discorda. Pode comentar aí embaixo. Eu acredito que, além do consumo de animal, o nosso uso de energia desenfreada, energias não sustentáveis, não renováveis, energias que, na maioria das vezes, não são limpas, elas acabam destruindo também esse planeta. São dois focos principais que a gente tem. O consumo de animais, a exploração de animais e o uso de energias não renováveis. E eu ainda acho que a gente fala muito pouco sobre isso, porém, já temos grandes empresas interessadas em energias renováveis. Por exemplo, a Tesla está investindo muito em carros elétricos. Claro que depende também da ponte da energia elétrica que vai ser utilizada no carro. Mas, via de regra, a gente tem, principalmente aqui no Brasil, as hidrelétricas que produzem energias muito mais limpas do que a energia que vem da combustão de um carro ali, que, na maioria das vezes, ainda é derivada de petróleo. E o petróleo é um grande problema da humanidade. A gente está usando algo que não é sustentável, que não se renova. Então, o pensamento principal hoje é que a gente deve pensar um pouco mais antes de consumir a energia, antes de sair utilizando a energia de forma tão desenfreada. Pensar na origem dessa energia. E, atualmente, muitos países têm investido aí em energia eólica, energia de marés e até mesmo em hidrelétricas, como no Brasil. E, também, a gente tem alguns países que estão investindo em energia nuclear. A gente sabe que ainda não é uma coisa tão interessante, que pode gerar muita poluição e, ainda por cima, radioativa. Porém, eu ainda acredito muito que a humanidade vai utilizar de forma muito melhor a energia química, que é essa energia nuclear, que nem sempre é radioativa. A gente precisa entender que os átomos, as moléculas, eles carregam uma energia potencial incrível. Eu acredito muito que a energia química estará presente no futuro energético do nosso planeta e a gente vai poder utilizar essa energia nuclear de forma não agressiva, como a gente vê hoje. E isso vai resolver boa parte dos nossos problemas energéticos. Afinal de contas, eu não passo um dia sem utilizar energia elétrica ou energia de um carro, seja de forma direta ou indireta, porque a gente está sempre consumindo alimentos que são trazidos até a gente por carros, por caminhões. E você, Veggie, você também pensa sobre a energia que você consome no dia a dia? Ou você acha que isso é bobeira, que a gente fica viajando demais, que não tem necessidade de se preocupar tanto? Se você puder, deixa seu comentário que eu quero ler e entender também um pouco sobre o seu pensamento. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e tchau!